Oi, seja bem-vindo a mais um lindo vídeo deste canal. Você está no canal da loja Closet Luciana Ribeiro, um canal voltado para mulheres que amam modelos, vestidos, looks da moda evangélica, da moda modesta. Eu já quero convidar você, se você não é inscrita deste canal, a se inscrever neste canal e ativar o sino para você ficar por dentro de todos os lançamentos diários da moda. Na descrição deste vídeo tem um link que vai mandar você para a nossa central de atendimento onde você vai conseguir adquirir, comprar os nossos lindos looks, fazer uniformização para o teu congresso. Você que é líder de irmãs, jovens, crianças e adolescentes, venha fazer o teu uniforme conosco, tá bom meus amores? Gente, é muito bom ter você aí conosco. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade nesse vídeo, porque nós temos mais de 150 modelos aí dos nossos lançamentos. Então assista até o final, porque vai que você perder algum lançamento, aqui você vai ver todos. E para adquiri-lo, como eu já informei, na descrição desse vídeo tem um link que vai mandar você direto para a nossa central de atendimento. Lembrando também que nós estamos em todas as redes sociais, Arroba Closet Luciana Ribeiro Segue a gente em todas elas para vocês ficarem por dentro do nosso dia a dia, da nossa loja física, dos lançamentos, das promoções, tá bom? Eu vou esperar você lá. Um beijo no coração de vocês, assista até o final. Um beijo no coração de vocês, assista até o final. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto